Cercada de gente Me sinto tão só Meu peito vazio machuca ao redor Você não vê, não faz um sentido Deitada na cama num dia bonito Tantos sonhos passam em cada janela Nas ruas, esquinas, recolhidos Olhos, meus olhos, reflexo infinito Tantando caminhos no mundo perdi Corpo presente, mente ausente Tudo passa a ser com frente Nasci na sua casa nação clemente Fiquei lembrando da gente Acordou sem nosso amor Percebi o mais diferente Corpo presente, mente ausente E assim você que tem frente Corpo presente, mente ausente Tudo passa a ser com frente Nasci na sua casa nação clemente E fiquei lembrando da gente Acordou sem nosso amor Percebi o mais diferente Corpo presente, mente ausente E assim você que tem frente Colocante Eu sei como te Que blev Que blev E assim você queste Comprei Tchau, tchau.